A influenciadora digital, Virgínia Fonseca, viveu um momento emocionante ao gravar suas duas filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, demonstrando todo o carinho e afeto pelo irmãozinho mais novo, José Leonardo. O vídeo, cheio de ternura e amor, capturou as meninas enquanto seguravam o bebê no colo, sob os olhares atentos e carinhosos da mãe e da babá. O momento aconteceu no quarto da influenciadora, onde as duas irmãs foram ao encontro do pequeno José Leonardo. Sentadas na cama, com o auxílio da mãe Virgínia, e acompanhadas de perto pela babá, as meninas demonstraram todo o cuidado e doçura que já tem pelo caçula da família. A cena que encantou muitos seguidores começou com Virgínia incentivando a filha mais nova, Maria Flor, a dar um beijo no irmão. Dá um beijo nele, Flo Flo, disse a mãe, enquanto a pequena inclinava-se gentilmente para dar um beijinho carinhoso na testa de José Leonardo. A pureza do gesto tocou o coração de quem assistia. Logo depois, Maria Alice, a filha mais velha, seguiu o exemplo da irmã e também deu um beijo na cabeça do irmãozinho. Com cuidado, ela acariciou o bebê, demonstrando uma conexão forte e protetora, mesmo sendo tão pequena.